Comissão de Função Pública, 5ª, simula a informação com esse Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, que é tutela o Ministério do Ensino Superior de Ciências da Cultura. Quando o funcionário público cumpre o controle do bolso de estudo, o governo apoia o funcionário do Estado. Comissário de Função Pública, António Freitas, 7ª, bolso de estudo, o governo oferece o funcionário referente, tem que ralar ou não termina o estudo em Portugal, mas o funcionário decide ralar ou falha o estudo em Indonésia. Também o comissário António Freitas considera a decisão que viola o decreto-lei nº 10ª para rejumir o nulo, não a cumprimenta o contrato de estudo e estabelece a ONAM. Nesse local processo de investigação, não apare a licença de estudo para funcionário, não a engenharia o bolseiro referente a viola do compromisso, mas a Comissão de Função Pública se aplica a multa, onde devolve a fila falha ao Estado União, não vai gastar a ONAM. No caso de ir à CNEB, eu falo em uma ONAM, eu falo em escola lá em Roto, né? Escola lá em Roto, eu falo em Rito, em Roto, escola Ramalara Mata. No fim, eu falo em escola falha em Fátim Seluco. Eu falo em informações sobre a parte técnica, eu falo no Ministério do Ensino Superior, o CIPART e FDCA, relata a cata, funcionário e dané, ela completa no estudo, o mandato não vai determinar, depois não vai estudar o falha em Fátim Seluco, não vai permitir, não é decreto-lei 38, não vai permitir, e dané tem que submeter para o processo de investigação, e normalmente a Comissão de Função Pública se aplica à pena administrativa, ao mesmo tempo tem que reparar o processo. O assunto, né? Diretora Executiva Fundo Desenvolvimento do Capital Humano, Leila Cárceres, confirma, funcionário, né? a completa da União Estúdia em Portugal, não é entrega a competência tomada para a KFP, mas decide onde aplica a sanção administrativa. E o caso, ainda que mais, a Universidade de Lisboa, Nova Lisboa, a Universidade de Lisboa, e depois a minha fonte de decisão, como ela consegue completo, então a minha mãe fala, a Indonésia. Então o processo ainda é, a Rússia Fundo Desenvolvimento do Brasil, a gente ainda é, a gente ainda é, a gente tem que ter uma decisão, a gente tem que ter uma decisão, o contrato, mas a gente vai para Portugal, então quando a gente é Portugal, ela consegue rematar, a gente tem que terminar, o contrato, o contrato é o que está falando, a gente vai para a escola em Portugal. O assunto aqui, é uma informação, a gente vai para a Comissão Pública, a gente vai para o Estatuto de Nudo do Funcionário Público. A diretora, clarifica, a bolsaria que a Lei reina de Estúdia em Portugal, a gente tende que fazer um deus em ger 착ensate, no contrato de estudo, você tiver que fazer um deus em lima, com o nível de estudo de doutoramento. Calculação, o que é a bolsaria do Diretor Executivo, quando a empresa deve ser, o governo transferha, o São Romontante atosvalo cada fulham. Crenho dos Santos, Zémo dos Santos, Zémen.